Olá, essa é o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro Alien, de Alan Jean Foster pela editora Aleph. O livro, que é uma novelização do filme Alien, foi lançado originalmente em 1979, o mesmo ano de lançamento do filme em si, que se tornou um grande sucesso da ficção científica. Ele recebeu diversos prêmios e indicações, incluindo o de melhores efeitos especiais, o de melhor direção e o de melhor filme de ficção científica, entre outros. Mas voltando ao livro, este que eu tenho aqui, ele é uma edição de 2015, lançada pela Aleph. Ele tem uma arte super legal, a capa dele, eu acho que ele é um pouco metalizada, não sei se é o correto, mas é a impressão que dá, sabe, o efeito, parece aquelas figurinhas especiais. E na capa interna também, no início, assim como no final, ele possui esse desenho do Alien, que é todo feito em pontinhos, como se fosse digitalizado. E é também aqui nas primeiras páginas do livro, essas barrinhas que são tipo um mini stop motion, que forma a palavra Alien, exatamente como na abertura do filme original. Em questão de conteúdo, essa edição, ela possui extras, pois além da novelização do filme, ela possui também uma entrevista com a Sigourney River, que interpretou a personagem Ripley no filme, e também há uma entrevista com o diretor Ridley Scott. Sobre o autor, o Alan Jim Foster já é um nome bastante conhecido na ficção científica. Formado em ciências políticas e cinema, ele não só escreveu a novelização de Alien, mas escreveu também a novelização do filme Star Wars, Transformers, e o primeiro roteiro do filme Star Trek. Ele lançou mais de 20 obras independentes, e também trabalha fazendo roteiros de jogos de videogames, tendo seu livro Shadow Keep sido considerado a primeira novelização de um game. Se você gostou do filme, você certamente irá gostar do livro também, pois, apesar de ser a mesma história, ele nos traz muito mais detalhes, dos locais, das naves, dos personagens, dos seus pensamentos, das suas personalidades. Até mesmo o Gato Jones, em alguns momentos do livro, tem o seu ponto de vista descrito. Sem contar que há cenas que o filme não possui. Se você ainda não viu o filme, eu o recomendo muito, pois, apesar dele já ser um filme antigo, para quem vai ver pela primeira vez agora, ele permanece sendo muito bom. Eu o reassisti quando terminei a leitura do livro, e ainda o achei surpreendente. É interessante porque ele foi feito em 79, porém retratando o ano, se não me engano, de 2.122, o que nos permite agora, em 2016, notar um certo contraste, sabe? Ao mesmo tempo que é perceptível que há uma grande tecnologia, você nota que dentro da nave parece que é tudo muito antigo. Mas voltando ao livro, a história tem início a bordo de uma nave chamada Nostromo. Essa nave é descrita no livro como sendo uma nave mineradora ou rebocadora. Ou seja, ela viaja pelo espaço em busca de minério, petróleo e outras coisas do tipo, para levar para a Terra. Portanto, ela não é uma nave de cientistas e pesquisadores. Ela é uma nave da classe trabalhadora. A bordo da Nostromo estão sete passageiros. O capitão Dallas, o imediato Kane, a subtenente Ripley, os engenheiros Parker e Brett, a navegadora Lambert, o oficial de ciências Ash e um gato chamado Jones. Eles estavam aí adormecidos, congelados em um fluido criogênico, no que deveria ser uma viagem de volta ao planeta Terra. No entanto, o computador principal da nave, chamado de mãe, ele recebeu uns sinais estranhos vindo de um planeta distante, que aparentemente parecia um sinal de pedido de socorro. E ele, então, acordou os seus tripulantes para que eles fossem investigar a origem do sinal. Chegando lá em um planeta aparentemente inóspito, eles descobrem que o sinal, na verdade, não era um sinal de socorro, era um sinal de alerta, e que, surpreendentemente, a sua origem não possuía nada de humana. Um dos tripulantes, ele acaba aí sendo atacado por uma espécie de alien durante essa investigação, e eles, então, retornam para a nave numa tentativa de salvá-lo. No entanto, eles acabam levando para dentro da Nostromo aquilo que mais tarde se torna o oitavo passageiro, um terrível e desconhecido predador alien. A partir daí, começa uma aterrorizante busca por salvar suas vidas e pela quase impossível destruição do alien. A história, ela é repleta de suspense e acaba nos revelando fatos inesperados. E ela não é apenas uma ficção científica, ela pode ser considerada também um terror, afinal, quem não teria medo de ficar presa em uma nave no espaço com um alien predador à espreita? Mas, enfim, se você gosta de ficção científica, de terror, de aliens, fica aí uma excelente dica de livro para você. E não se esqueça, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.